Fala galerinha, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal e hoje eu vou mostrar para vocês um fragante, fragante traição não Uma moça descobriu que seu marido estava traindo ela com outra pessoa, com outra mulher E ficou revoltada, tiririca da vida Já deixa o seu like aí no vídeo, se inscreve no canal, você que não é inscrito e ativa o sininho para receber notificação com todos os vídeos Acompanha comigo as imagens em um pedacinho, veja bem, veja bem Então, Sogriel, acabou de causar sua puta, já foi embora Ontem estava gozando comigo e hoje gozando com outro Depois ela sai revoltada com ele, seguindo ele até ele entrar no carro Ainda faz um vídeo, né, mostrando para a sogra, né, o que é que ele fez Então assim, é, deixa os comentários aí no vídeo, o que é que você acha, tá Se inscreve no canal, tamo junto galera, até o próximo vídeo Ontem estava gozando comigo e hoje gozando com outro Otário Tchau, tchau Olha só, o Griel acabou de estandar com a puta e tá indo embora, tá vendo o canalha que eu tinha, achava depressava, mas não vale nada não, não vale o chão que pisa, que não vale nada, isso é um otário, aqui ó, tá indo embora, tava te trozando, desse crédito. Tchau.